Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão, hein? Bom gente, hoje ainda é sábado. Eu fiz um vídeo e fui lá na loja e mostrei decorações de Natal. Agora estou aqui com as minhas caixas. Estou com uma, duas caixas pra abrir, que é de decoração de Natal do ano passado. Eu quero ver tudo que eu tenho, o que eu não tenho. E o que eu não tenho ainda, que eu quero por aqui, eu vou comprar. Gente, aqui está a caixa, ó. Muitas coisas aqui, tá? Na verdade eu já abri, só que eu ainda não mexi, só coloquei algumas coisas aqui, tá? Que eu fiz a guirlanda. Olha a minha guirlanda, gente, que linda! Terminei, ficou linda, maravilhosa. E então o que sobrou da guirlanda eu já coloquei aqui. Vamos ver o que tem nessas caixas. Aqui, ó. Esse aqui eu guardei assim mesmo, tá? Tem os tapetes, daí tem essa caixa aqui que eu quero ver o que tem dentro. Esse aqui foi as comprinhas que eu fiz, mas eu vou mostrar também pra vocês. Olha aqui, comprei esse aqui pra fazer lá fora. O calendário do Kinder Ovo, que eu vou mostrar pra vocês depois. E essas almofadas aqui, ó, eu já tinha comprado, que eu mostrei pra vocês, que é da Ikea. Comprei a almofada, que eu tinha comprado só a capa, né? E agora eu comprei as almofadas. Bom, gente, vamos lá nas caixas. Eu vou colocar a caixa aqui. Ó, é bem pesada, porque essa caixa aqui é o pinheirinho que está aqui, ó. Ó, vamos ver. Vamos ver o que eu tenho, o que eu não tenho aqui. Ó. Bom, essa tinta é uma tinta spray, que é branca, pra fazer alguma coisa. Ah, eu tenho esse trigo também, ó, que eu quero dar uma enfeitada aqui na mesa, alguma coisa assim. Só deixa eu pôr ele pra lá, que se ele cair, ele é vivo, daí ele vai me quebrar. Né, ó, menino? Ó, essa aqui é uma sacola, que não era pra estar aqui, mas enfim. Essa florzinha, gente, ó, é o que sobrou, tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês um pouco mais pra frente, pra vocês darem uma olhadinha melhor. Aparece eu? Aparece, né? Então, essas flores aqui, ó, eu comprei esse ano com essas fitas que eu fiz a guirlanda. Ah, esse aqui eu já tinha, ó, do ano passado, não sei onde que eu vou enfiar. E, ó, eu tenho esses enfeitezinhos de ursinho, pra colocar na árvore. Tem bastante, ó, gente, que lindo esse, olha. Ó, o ursinho da Coca-Cola. Lindo, né? Aí eu tenho esse aqui também. E o que faltar, gente, eu vou comprar. Tá? Eu sei que vai faltar bastante coisinhas aqui, eu vou comprar. Ó, esse aqui também, olha que lindo. Bom, esses aqui são os ursinhos, que eu sempre deixo num pacotinho só. Ó, sempre deixo aqui nessa sacolinha, pra eu não me perder. Esse Papai Noel lindo, maravilhoso, que eu acho que eu vou colocar lá pro lado de fora. Tem essas bolinhas brancas aqui também, ó, e eu quero comprar dourada. Ó, aqui, esse aqui é lindo, eu coloco lá pro lado de fora. Olha só, que coisa mais linda. Esse aqui é do ano passado, tá? Ó, olha que lindo. Eu vou pôr lá pro lado de fora, mas eu também vou mostrar tudo pra vocês, a minha decoração de Natal. Essas aqui, ó, são, ó, flores, flores, borboletas, tudo pra pôr na árvore de Natal. Ó, tá cheia essa sacolinha aqui, então eu já não vou precisar comprar. Pra cozinha, eu tenho essa luva linda, maravilhosa. Pra cozinha também, eu vou colocar esse aqui. Não sei ainda, na verdade, onde eu vou colocar. Me dê uma opinião aí, é onde que eu posso colocar. Tava pensando em pôr na parede da cozinha. Vamos ver, vamos ver. Aqui eu tenho vários enfeites, ó, Papai Noel. Esses aqui, ó, que eu falei no vídeo de decorações lá da loja, que eu disse que eu adoro decoração de madeira. Olha que lindo, esse aqui é de madeira, pra pôr no pinheirinho. Esse aqui, tem aqui na frente e tem atrás. Bem lindo, né? A rena. Olha a rena, que linda, gente. Tem as estrelas. Tudo pra pôr na árvore, gente, ó. Então, eu já tenho muito branco. Já tenho muito branco e já tenho um pouco de misturadinha as cores, né? Olha essa rena aqui, que linda. Daí tem essa aqui, que ela é tipo assim, 3D, né? Olha que lindo. Aqui também. Ai, gente, tem esses anjinhos que é bonequinha. Olha aqui que eu vou pôr na árvore. Olha, gente, que graça. Olha só, são anjinhos. Olha que perfeição. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Tenho esses aqui também, ó, que pra, não sei, que eu vou inventar, né? Vamos ver. Pois é, gente, tem muita coisa aqui. Mas eu tenho que ver o que vai faltar. O que for faltar daí, né? Olha, eu tenho esse aqui, olha, que eu quero colocar um pouquinho de dourado, umas bolinhas branca, pra pôr lá fora. Eu coloco lá fora, e aqui dentro eu coloco luz de LED. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Olha só, gente. E ele é todo branco, assim, com umas estrelinhas, umas botinhas vermelhas. Mas eu vou colocar um pouquinho de fitinha rosê aqui. Vai ficar bem, bem show. Tem esse aqui também, ó, que ele é flashclare, ó, pra pôr na cortina, onde quiser, ó. Tá vendo? Só que eu tô pensando em pintar. Eu acho que eu vou pintar isso daqui. Vai ficar bem bonitinho lá na parede de fora. Aqui é o pinheiro. Ó. Aqui é o pinheiro bem grande. Ele tem quantos metros? Ele tem dois metros, tá? Esse pinheiro aqui. Então ele é bem grandão. Bom, gente, vou colocar essa caixa aqui no chão. Aqui. Aqui não tava em caixa. Tava assim, é... Guardei em um pacote, assim mesmo, né? Olha que lindo. Eu coloquei lá fora no passado. Também enchi de luzes aqui e ficou lá fora. Lindo, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ah, os tapetes que eu coloco. Como os quartos, os dois quartos, o nosso e o Eduardo, tem porta. Cada porta eu coloco esse tapete aqui, ó. Ó. Daí eu tenho esse aqui e esse aqui. E quero comprar um pra entrada da porta. Tá? Bom? Mais coisa aqui, gente. Mais coisa aqui. E eu nem sei tudo que tem aqui, porque eu não lembro de cabeça, né? Tô vendo junto com vocês. Ah, que lindo. Olha, gente. Eu tenho essas luzes aqui, ó. Com bolinha vermelha, que vai na tomada. O suplá, que eu quero fazer. Gente, eu vou fazer mesa posta de Natal pra vocês verem. Pra dar ideia aí pra vocês. Olha que lindo esses pratos. Lindo, né? Também vou tudo pra dar uma ideia aí pra vocês. Ah, aqui é o Papai Noel. Esse Papai Noel, ano passado, tava aqui na porta. Como eu fiz a guirlanda linda, maravilhosa, hoje, eu vou colocar ele em... Hum, eu tô pensando em colocar ele ali naquela porta da cozinha. Vai ficar show. Vai ficar bem lindinho ali. Eu acho que sim. Ó, essas duas velas aqui, ó, decoradas. Olha que linda. Pra pôr na mesa. Ai, que bonitinho, gente. Amo decoração. Ah, tem esses foquinhos aqui, ó, pra enfeitar, tipo, na janela. Essas coisas assim, sabe? Tem esse aqui também, que eu uso muito no ano novo. Mas eu vou já enfeitar aqui pro Natal. Olha só, que linda. É tipo um globinho, sabe, ó? Bem lindo. Aí fecha e guarda assim. Oh, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Ah, aqui tem pisca-pisca, ó. Pisca-pisca. Deixa eu ver aqui. Também tem bastante, que ano passado eu enfeitei muito ali fora. Ó, tudo guardadinho, bonitinho. Porque eu sou dessa, gente. Eu gosto tudo organizado, tudo bonitinho. Pra que esse ano, né, não fique aquela bagunça e eu não perca pisca-pisca. Então, eu deixo, ó, tudo assim, guardadinho. Muitos pisca-pisca, gente. Muitos. Eu vou usar bastante. O que não tiver... Então, esse aqui, ó, é LED. Eu coloco aqui dentro. Fica muito lindo. Ah, minha estrela de Belém. Olha o jeito que eu faço. Pra não estragar. Eu enrolo no papel bolha. Pra não quebrar, gente. Ai, eu sou dessa. Eu gosto tudo bem guardadinho. Tudo pra usar outro ano, né? E o que a gente não for usar, a gente pode, né, passar pra uma amiga, passar pra algum conhecido. Pra enfeitar a casa, né? Ó. Que linda a estrela de Belém. Lindo, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, gente, aqui tá o meu presépio. Lindo. Ó, essa aqui é a graminha do presépio. A luz tá aqui bem embaixo, né? Ó. Deixa eu ver. Essa aqui é a casinha do presépio. Gente, esse presépio é lindo. Ano passado... Agora eu vou rasgar. Faz um pouquinho mais desse papel. Ano passado... Eu fiz esse presépio. Coisa mais linda. Ficou perfeito. Perfeito. Olha. A casinha. Deixa eu colocar aqui, ó. A casinha linda, ó. Tá vendo? Olha que linda a casinha. Ó. Linda, linda. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Aí tem esses dois aqui pra enfeitar. Que é o efeito no presépio também. Deixa eu ver. Aqui, gente. Tá? Deixa eu tirar. Deixa eu ver. Olha só. Olha que lindo, gente do céu. Olha isso aqui. Ó. Olha aqui. Tem esse. Tem esse aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Mais aqui, gente. Olha os carneirinhos. Ai, que fica na manjedoura. Olha. Ai, gente. Que lindo. Ai, eu amo o Natal, gente. Eu só sinto de não passar com a minha família. Com os meus pais. Com as minhas irmãs. Com os meus sobrinhos. Com os meus afiliados. Enfim, com a minha família inteira. Inteira. Inteira, gente. Olha. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Tem mais. Tem mais aqui, ó. Vocês vão ver esse presépio. Vai ficar a coisa mais linda. Deixa eu rasgar aqui. Eu já venho e mostro pra vocês aqui, tá? Deixa eu só tirar do pacote. Olha aqui, ó. Os animais. Olha, a vaquinha. O cavalo. Olha que lindo. O porquinho. Tudo na espera do menino Jesus que vai nascer, né, gente? Olha só o cabritinho. E aqui temos mais. Olha só. Maria. Olha só. Que lindo. E... Esse aqui também vindo com peixe. Ó. Esse aqui que eu achei lindo. Maravilhoso. E olha. Esse aqui... É o que vai... É o que representa tudo isso que eu mostrei pra vocês. Eu arrumo minha casa pra receber ele com muito amor e carinho. Minha casa linda. Pra receber o menino Jesus. Ainda eu quero comprar ele bem grande, que eu vim em uma loja. Coisa mais linda. Olha só. Que Deus abençoe a cada família de vocês, tá? Bom, vamos lá, gente. Ah, daí tem as velas também, né? Ó. Ó. Com estrelinhas douradas. É um parzinho, né? Aí, vamos ver. Tem mais, gente. Tem mais. Comprei hoje essa... Esses galhos aqui, ó. Pintadinho. Que eu quero fazer uma árvore e colocar pisca-pisca lá fora. Tem mais aqui. Aqui é tipo que eu vou colocar em redor da árvore. Ó. Bem bonito. Aqui é uns floquinhos de neve. Aqui é pra colocar foto da minha família inteira. Vou colocar aqui, que eu já mandei revelar. Uma arvorezinha que eu comprei. Que eu já comprei, né? Comprei. Eu queria muito ano passado, mas não deu pra comprar. Ai, porque eu já tinha muita coisa, né, gente? Agora é isso que eu já comprei. Ó. O quebra-nozes. Ai, que lindo, gente! Eu achei ele muito fofo. Não sei onde eu vou pôr. Essa toalha aqui. Que ano passado eu já tinha ela. Deixa eu ver. A minha guirlanda. A minha guirlanda que eu fiz. Olha que linda, gente. Eu queria ela com formato de coração. Linda, maravilhosa. Eu vou pendurar lá na porta. Ai, deixa eu ver aqui. Ah, gente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Essa casinha de Natal do Kinder Ovo. Olha só que linda. Como ela funciona. Aqui tem no dia 1º de dezembro até dia 24. Ó. Todos os dias do dia 1º ao 24 tem uma casinha que você abre. Até eu coloquei o dedo aqui, ó. Sem querer eu abri, ó. Dia 1º de dezembro, dia 2, dia 3, dia 4, 5, 6, 7, 8, até o dia 24. E tem uma surpresa aqui. E eu já abri. Vamos fazer de conta, gente. Que hoje é dia 1º. Só pra mostrar pra vocês. Ela tá fechada. Eu queria, tava louca pra mostrar isso aqui pra vocês. Eu acho tão legal, ó. Ela tá fechadinha. Olha aqui, ó. Fechada. Então é assim, gente. Faz de conta, faz de conta que hoje é dia 1º de dezembro. Ó. Aqui é o dia 1º. Deixa eu ver o 2. Cadê o 2 aqui? Ó. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, até o 24. É o calendário. Aí, vamos fazer de conta que hoje é dia 1º de dezembro. Ai, hoje eu vou abrir a casinha dia 1º de dezembro. Então, eu vou abrir a portinha. Cadê o dia 1º aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá a portinha. Vou abrir. Ai, que fofo! Olha o que veio. Que lindo! Olha só. Veio um chocolatezinho bem fofo. E assim vai indo, gente. Vou abrir dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até chegar dia 24 de dezembro. Porque dia 25 é Natal. Bom, olha aqui, ó. No dia 1º de dezembro, veio esse chocolatinho aqui. Legal, né, gente? Mas eu vou deixar ele aqui, ó. Guardadinho aqui. Só pra quando chegar no dia 1º de dezembro eu abrir. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse mesmo. Abrindo aqui, mostrando as coisinhas de decorações que eu vou fazer aqui em casa. Vou fazer mesa posta. Vou mostrar aqui em casa. Vou querer dica de vocês também. Me sigam lá no Instagram, que é a Adriana Fagundes Rausten. Vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o meu Instagram e o meu TikTok, tá bom? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele joinha. Se inscreve no canal pro YouTube saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!